Oi amados, tudo certo? Na aula passada tratamos do método indutivo, que utiliza casos particulares para atingir generalizações científicas. Ele é muito importante e foi utilizado no que nós conhecemos como Círculo de Viena, formado por um grupo de cientistas muito respeitados e vinculados à Universidade de Viena, que se debruçaram ao longo de suas vidas a construir um método confiável para a produção científica. A partir disso, esse grupo chegou a um caminho para a construção do conhecimento científico, o verificacionismo. Assim, eles defendiam que só é conhecimento científico aquilo que é demonstrado de forma neutra e objetiva por experiências hipotéticas. A questão é que ao longo do tempo o indutivismo passou a sofrer duras críticas em relação à sua impossibilidade de afirmar que necessariamente um fenômeno que aconteceu com uma certa frequência no passado vai se repetir sempre da mesma forma no futuro. Podemos utilizar como exemplo um aluno estudioso, que tira notas altas constantemente. Mas um dia ele acordou com febre, enjoado, e mesmo tendo estudado muito, não conseguiu se concentrar na execução da prova, tendo assim um rendimento ruim e tirando uma nota baixa. Isso significa que não é porque ele sempre estudou muito e tirou notas boas que essa situação vai se repetir todas as vezes no futuro. Até porque, como vocês viram, existem alguns fatores que são inesperados e que podem afetar o resultado de um fenômeno. Portanto, a partir de agora nós vamos ver alguns pensadores que rejeitaram o método indutivo. O austríaco Karl Popper é um desses estudiosos que discorda do Círculo de Viena e do seu método indutivo. Popper defende que, por mais sério que seja conhecimento científico, ele nunca vai ser neutro ou objetivo. Já que, segundo o estudioso, não é possível recolher dados para construir hipóteses a partir da experiência sem que esta seja afetada pela subjetividade do indivíduo, que envolve valores, expectativas, opiniões, vivências. A partir disso, ele sugere um novo método, o falsificacionismo, que significa que as hipóteses científicas devem sempre estar à prova por meio de testes experimentais, para que seja identificada uma possível falsidade. Isso significa que a ciência deve procurar, ao invés de defender uma verdade, identificar falhas, erros de um raciocínio. E quando esses forem encontrados, significa que aquela hipótese inicial deve ser refutada, ou seja, rejeitada. Mas, Mirelle, e se não for detectado nenhum erro? E isso significa que essa teoria é uma explicação provisoriamente satisfatória para um fenômeno, mas que não é impossível de ser considerada falsa no futuro, sendo assim revista ou até mesmo substituída. Assim, Karl Popper considera que as verdades da ciência são sempre provisórias. O estadunidense Thomas Kuhn é outro estudioso que, assim como Popper, não concorda com o indutivismo do Círculo de Viena. Por outro lado, ele não é um adepto da teoria do falsificacionismo. Logo, a partir do estudo da história da ciência, Kuhn vai identificar paradigmas da construção do conhecimento científico, que são princípios teóricos e procedimentos que norteiam habitualmente as pesquisas científicas. Dessa forma, gente, diferentemente do Popper, que defende a crítica livre para a construção do conhecimento científico, Kuhn diz que a ciência normal historicamente não se comporta dessa forma, conduzindo quase sempre seu raciocínio sobre padrões de princípios teóricos. Quando essa ciência normal é desafiada pelo que chamamos de anomalias, que são fenômenos novos que não são explicados de uma forma tranquila pelo padrão científico conhecido, abre-se guarda para a ocorrência da ciência extraordinária, que cria percursos diferentes dos adotados pelos paradigmas. Podemos usar o novo coronavírus para falar sobre o assunto. O Covid-19, que é extremamente contagioso e desconhecido pela biologia e medicina, é um vírus que tem causado preocupação em escala mundial. A princípio, os cientistas trilham os caminhos paradigmáticos de análise de vírus para criar a sua cura ou a imunização da população. Mas, em casos atípicos, que podem chegar a causar uma pandemia, como a que vivemos agora, ocorre uma maior liberdade em função da necessidade de cura, remédios, vacinas e da pressão da sociedade para que o número de infectados e de mortos diminua, que faz com que a ciência crie novos percursos para atingir os resultados desejados, dando origem ao que nós chamamos de ciência extraordinária. Assim, se o resultado da pesquisa nessa situação, no final das contas, for atingido pelos caminhos tradicionais da ciência, da ciência normal, a ciência extraordinária ela cessa. Por outro lado, a ciência extraordinária, resolver a questão, surgem assim novos paradigmas, que configurarão uma revolução científica, ou seja, o abandono de um paradigma e a adesão de um novo. Isso significa que, apesar do Thomas Kuhn não considerar o conhecimento científico tradicionalmente livre, ele também não o trata como imutável ou fixo. Então, pessoal, finalizamos por aqui a nossa aula. Espero que vocês estejam bem e se cuidando. E na próxima aula daremos continuidade às análises da produção científica pela filosofia. Tá bem? Um super beijo. Até a próxima.